Junte uma pitada de saúde, outra de sustentabilidade, com uma xícara de cultura e diversidade. Ah, e não se esqueça de uma colher de cidadania. E claro, muito, muito prazer. Com vocês, comida de verdade. Alguma vez você já almoçou tão rápido que nem percebeu o sabor do que comeu? Infelizmente, essa é uma prática muito comum no dia a dia. Mas calma, existem maneiras de melhorar e valorizar o momento da refeição. A primeira delas é comer com regularidade e atenção em ambientes apropriados e sempre que possível com companhia. Outra forma de proporcionar um bom momento de refeição é se desconectar de smartphones e televisores, pois estes roubam a atenção da comida. Comer devagar e sem se envolver em outra atividade também é uma maneira de mandar para o cérebro a mensagem de que está saciado. Estes são alguns passos que podem te ajudar a alcançar uma alimentação adequada e de melhor qualidade. E aí, pronto para apreciar os sabores de uma boa refeição? Texto de autoria de Letícia Abreu, graduanda de Nutrição da UERJ. Comida de Verdade. Uma produção da Rádio UERJ com o Instituto de Nutrição da UERJ. Em parceria com a UF, o FRJ, Unirio e Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional do Estado do Rio de Janeiro. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTF. E aí, pronto para aprecio. E aí, pronto para aprecio.